Então, vamos começar aqui, né, com animais de poder e como podem auxiliar na terapia. O que são, né, os animais de poder? Muito se fala, né, quem já fez aqui também comigo os cursos do FEX, né, os Forais Etéricos Xamânicos, que é aquele curso que eu ofereço gratuito, tá, já conhecem um pouquinho dos animais, conhecem um pouquinho do xamanismo que eu falo, né, no curso sobre isso, né, explana um pouquinho mais esse assunto, mas hoje eu quero estar falando um pouquinho para vocês na visão dos xamãs mesmo, tá, como que funcionam esses animais de poder e até dando algumas dicas para vocês poderem utilizar, ok? Então, assim, pessoal, é, sempre acreditavam, né, sempre foi falado, tá, que os animais de poder, né, eles eram iguais, né, então eles transitavam entre os mundos, eram um só com o homem, né, os animais, o espírito animal, né, tanto que, é, eles, os xamãs, eles pegam todo o poder de tudo que é da natureza, tá, aqui nós vamos explanar um pouquinho sobre os animais, tá, mas, é, é, assim, é conexão com o povo, com as pedras, né, com os cristais, com o mineral, com o reino mineral, tá, com as plantas, é, com tudo que é vivo, tudo que é natureza, tá, então, e somos tudo um só, isso é, né, o que vem do ensinamento nosso ancestral, tá bom? E o que que acontece, né, é, com essa energia dos animais, nós conseguimos também ter força para transitar entre os mundos, tá, o mundo superior e o mundo inferior, ok? E, assim, é, muitas vezes, né, é, esses animais, eles apareciam em sonhos, né, então, para algumas tribos, eles apareciam em sonhos, é, sendo metade homem, metade animal, tá, em outras, né, como xamãs, índios, se transformando neste animal, tá, Então, é, a conexão é desde sempre, tá, óbvio, né, veio Darwin aí, atrapalhou um pouco, né, sobre toda essa questão aí da evolução, tá, mas nós sempre acreditamos, tá, nós, quem segue a linha, né, do xamanismo, tá, acreditamos que somos um só, tá bom? E tem até, né, histórias de tribos, né, que se comunicavam e ainda se comunicam realmente com os animais, no poder da observação. Se vocês analisarem aquelas, é, aqueles programas que tem, né, Tio, Animal Planet, né, você vê que aqueles observadores nem precisam ser, né, xamãs, nada, né, aqueles observadores que eles ficam lá, né, dias e dias olhando aqueles animais, estudando sobre aquele animal que ele escolheu, chega uma hora que ele é até aceito, né, dentro do bando, né, ele é aceito por aqueles animais, tá, e ele também, ele começa a aprender muito sobre, é, tudo sobre os animais e ele acaba incorporando aquilo nele também, tá, então é isso que acontece, por isso que sempre eu falo muito, o xamanismo é a observação, tá, é, a primeira coisa que nós temos que praticar dentro dessa filosofia e não é religião, tá, é uma filosofia, a primeira coisa que nós temos que praticar é a observação, porque através da observação, tá, que nós conseguimos fazer a captação de muitas coisas que vêm acontecendo ao nosso redor, que nós precisamos aprender e o tempo todo nós estamos aprendendo, tá, e os animais de poder não são diferentes, tá, então, a partir do momento que você consegue, é, saber, né, do seu animal, entender sobre o seu animal, você começa a se conectar, incorporar ele para o teu campo, tá, e fazendo essa conexão, você consegue usar da força dele para os seus trabalhos terapêuticos, ok? É, e assim, é, a principal, né, as principais, deixa eu arrumar aqui o microfone, aí vocês vão me falando se vai ficar bom, tá, as principais, é, tribos, né, da América do Norte, América do Sul, é, eles chamavam, né, animais de poder, aliados de poder, e eles vinham auxiliar não só, né, os animais, mas sentir tudo aquilo que era por afinidade para eles, era o que eles estavam incorporando no campo deles para auxiliar na transição entre os mundos. Como que faz essa transição entre os mundos, né, mundo superior e inferior, tá, através de uma alteração, né, um estado alterado de consciência, tá, e esses estados alterados de consciência conseguem através de meditação, tá, conseguem através de vivências, tá, por exemplo, um toque de um tambor, tá, leva a gente para um estado alterado de consciência, se a gente consegue, começa a perceber, né, até aquela percepção, tá, e através desses estados alterados, ou também as medicinas, né, da floresta, tá bom, esses estados alterados, eles fazem com que nós consigamos viajar, né, entre os mundos e sempre precisamos estar acompanhados do nosso animal de poder, o nosso aliado de poder, tá, pra quê? Pra que ele possa estar nos orientando, nos protegendo, tá, os xamãs mesmo, quando eles começam, né, a praticar esse estado alterado de consciência, né, pra conseguir fazer essas transições, é, assim, tem que enxergar com os olhos da alma, né, então tem um exercício que é muito legal, que você apagar tudo, ficar num lugar totalmente escuro, tá, e ainda pôr a mão, assim, na frente, pra realmente ficar tudo muito escuro mesmo, pra cegar esse olho nosso físico, tá, e fazer funcionar o nosso olhar da alma, tá, e é a partir desse momento que o nosso aliado, o nosso animal de poder, ele entra, tá, pra que nós possamos enxergar com os olhos dele, tá, e ter a proteção que ele vai nos dar nessas viagens, tá, nessas transições aí, né, nesses trabalhos que nós fazemos, tá, por quê? Porque ele vai ser os nossos olhos, e ele vem trazendo, ele vem dando a força, a energia que nós precisamos para esses trabalhos. Mas, Malu, por que que eu vou viajar entre os mundos? Por que que eu vou pro superior, inferior, né, por quê? Pra quê que eu vou fazer isso? Muitas vezes vocês estão tratando alguns clientes, tá, que necessita, por exemplo, andar na linha temporal dele, né, com vidas passadas, com curas ancestrais, tá, ou que você, por exemplo, precisa estar curando ou retirando algum trauma dele que tá lá profundo no inconsciente, escondido, né, naquela lama, né, naquela profundidade do inconsciente. Muitas vezes ele tá com o obsessor, tá, tá com magia negra, tá com maldição, que foi o que eu falei na aula passada, tá, Então, tudo isso, tá, nós precisamos, muitas vezes, viajar, né, ir pra essas camadas, essas dimensões, tá, pra poder encontrar a questão e retirar e curar. É isso que um xamã, né, faz, tá, quando ele tá lá com os instrumentos dele, né, então, quando ele usa um instrumento de poder dele pra tratar uma pessoa que precisa, né, ele tá lá e, ao mesmo tempo, ele tá pedindo ajuda pra esses animais e ele tá fazendo essas viagens pra poder, tá fazendo todo esse movimento. E vocês podem fazer isso tanto aplicando um reiki como trabalhando numa mesa radiônica, como trabalhando com qualquer outra terapia, tá, vocês podem utilizar essa força, essa energia, tá, enxergando com os olhos desse animal do poder pra poder realizar o trabalho com maior profundidade de cura ao cliente, tá. Então, aí muitos perguntam pra mim, né, mas quantos animais cada um tem, né, como eu sei o meu animal, né, o que é tótem? Então, vamos lá, tá. Primeiro, quantos animais eu tenho? Gente, pode ter um, pode ter três, pode ter nove, pode ter sete, tá, depende, tá bom? Então, assim, tem pessoas que fazem vivências xamânicas pra encontrar nove, pra encontrar três, pra encontrar um aliado de poder, tá. Nada está certo, nada está errado, depende da linha que você está seguindo, tá. Aqui eu vou falar hoje pra vocês um pouquinho sobre o tótem, tá, eu vou falar sobre sete animais de poder, tá, que é como eu trabalho, que é, e vou falar o que representa cada um e como vocês conseguem estar entrando em sintonia com eles pra pedir ajuda, mais uma ajuda aí, né, pra, ou para os tratamentos. Não importa, gente, qual é a sua especialidade, tá, então, se eu tiver alunos aqui de acupuntura etérica quântica, né, não tem problema, vocês precisam, nós precisamos de ajuda nesses trabalhos que nós fazemos de cura, né, nós acessamos tantas coisas do cliente, tantas camadas emocionais, tantas camadas energéticas, né, que nós precisamos ter uma proteção, precisamos enxergar, né, diferente pra poder solucionar e entender aquilo que está acontecendo, tá. Então, primeiro, né, então vamos lá, como você sabe qual é o seu animal de poder, tá, então, como eu falei aqui, ou através da mesa radiônica xamânica, grande mãe, né, que é a gente que eu ensino os alunos, tá, ou através de vivências, danças, né, as medicinas, como, por exemplo, a Ayahuasca, né, é bem direcionado, tá bom, e a partir daí vocês vão começando a se conectar, mas, Malu, só meditação eu já consigo? Sim, tá, e não é só, né, uma meditação é um estado alteradíssimo de consciência sensacional, só com uma meditação vocês conseguem fazer muita coisa, tá, então, tudo depende de como está sendo conduzida essa meditação, tá, como que está sendo feita, por exemplo, as terças-feiras, né, que eu faço aquelas lives que eu falo do animal do poder e depois faço a conexão da semana com o animal do poder, para ele estar no nosso campo auxiliando, né, eu acho que deve ser uns cinco minutinhos que eu faço, essa conexão, tá, eu já levo vocês, porque eu vou direcionando vocês, né, eu e a equipe, e já levamos vocês para essa transição, né, para onde nós queremos, para que esse animal fique no seu campo, para que ele incorpore no seu campo e te auxilie, tá, então, é coisa de cinco minutos que é feito, né, e já acontece isso, tá, então, tudo depende do quanto você pratica também, qual que é a sua experiência, tá, para que possa estar fazendo, tá, e conhecendo cada vez mais a equipe espiritual que está com você, a equipe espiritual que te auxilia nos seus trabalhos, tá bom? Então, o que que o animal de poder exatamente ele traz para o campo, né, ele vem trazendo força, energia, instinto, sabe aquele instinto que muitas vezes, né, nessa selva de pedras aqui que nós vivemos, nós perdemos o instinto, né, então, esse animal de poder, o aliado de poder nosso, ele vem trazer, né, fazer aquele caminho de volta, vem cá, vamos voltar para aquilo, né, que você é, que você tem, né, então, o que que você tem aí, né, o seu aliado, ele traz o que no teu campo, o que que ele vai trabalhar, o que ele vai te auxiliar, o que ele vai te relembrar que você já tinha e você esqueceu, né, a sua alma, às vezes, ela está tentando, né, se adequar aqui e nós vamos esquecendo tantas coisas que o aliado de poder, né, ele traz a gente, né, ele traz de volta aquilo que nós somos, tá, bom, e eles escolhem a gente desde o momento que nós nascemos, tá, por questão, muitas vezes, muitas pessoas acham que o animal, o aliado de poder é aquele animal que eu tenho mais afinidade, ah, então, nossa, eu sempre gostei de cavalo, eu tenho muita afinidade com o cavalo, então, esse é o meu aliado de poder? Não, muitas vezes não é, tá, muitas vezes ele é um animal que te auxilia, né, ou te auxiliou em tal momento, ou é um animal mentor para tal situação, mas talvez ele não é realmente o seu animal mentor, teu aliado de poder, tá bom? Então, uma coisa que eu quero falar aqui que eu acho muito interessante, né, que muitos ficam na dúvida, e que eu vejo muito na internet também, é o seguinte, eu já vi o pessoal falando de aliados, animais de poder, unicórnio, fênix, né, seres mitológicos, dinossauros, né, tá, esses não são animais de poder, tá, eles são arquétipos, ok, então, a fênix, por exemplo, é um ótimo arquétipo para quando nós queremos trabalhar essa energia do renascimento, né, porque a fênix tem aquela história maravilhosa, né, que ela ressurge das cinzas, então, nós podemos trabalhar a fênix, tá, e unicórnios, e animais alados, né, como seres, tá, de arquétipos de poder, que tem a sua energia, né, e trabalha muito bem com a dor arquétipo, tá, mas eles não são considerados animais de poder, poder, ok, gente, animais de poder não são animais que já foram extintos também, né, por isso que eu falei dos dinossauros aqui, tá, são animais que estão com a sua energia viva na Terra, aqui nesse plano ainda, né, que estão vivos aqui, que existem aqui, tá, porque a partir dessa, é, deles estarem aqui, com a sua energia aqui na Terra, é que nós vamos fazer a nossa conexão, tá, com eles, e fazer esse resgate de energia e vitalidade que eles vão passar pra gente, tá, então, é, ah, Malu, mas poxa, a unicórnio não é animal de poder, né, é fênix ou qualquer outro, tá, são arquétipos, ok, e funcionam muito bem, tá, pra quem sabe utilizar arquétipos, tem arquétipos maravilhosos também, fora os animais de poder, tá, que também podem ser utilizados como arquétipo visível, tá bom, o que que é um arquétipo visível? Vamos supor que você descobriu que o teu animal de poder, né, o teu animal, é, que vai te auxiliar aí nas jornadas, né, que tá com você, é a águia, tá, então você pode também colocar a águia no fundo de tela do seu celular, por exemplo, tá, pra estar trabalhando aquilo com maior intensidade no teu campo, por quê? Porque o teu inconsciente vai estar, eu falo fundo de tela do celular, é porque todo mundo tá sempre com o celular na mão o tempo todo, né, então é uma coisa que o inconsciente sempre vai estar batendo o olho e vendo, ah, mas eu não uso muito o celular, então imprimem uma foto de uma águia, coloquem em algum lugar, sei lá, na porta da geladeira, né, no espelho do banheiro, aonde você vai ver, tá, principalmente quando a gente acorda, é legal colocar no espelho do banheiro, que a gente acorda e já, aí o que que vem? A nossa mente já está descansada, né, nós acordamos com aquele up, né, pelo menos é pra ser assim, a gente acordar descansado, né, mais assim, mais empolgado pra vida, né, não tão cansado como no final do dia, e aí você já relembra, ah, tá aqui, a minha força tá aqui, tá, então, meu aliado de poder, vou trazer pra mim, vou incorporar essa força, essa energia pra mim, tá bom? e, geralmente, eles são selvagens, né, é difícil assim, difícil, eu não gosto de falar difícil, vamos lá, é desafiador, né, se vocês olharem a lista que tem de animais de poder, né, é assim, por quê? Porque são mais selvagens, né, porque são animais, quanto mais selvagem, mais ele ainda tem aquele instinto pra ensinar a gente a raiz mesmo, como que é, né, porque quando já foi domesticado, perde-se um pouco, né, aquele instinto animal, tá, então, por exemplo, é muito mais fácil, às vezes, você visualizar em jornadas xamânicas, um cavalo, por exemplo, correndo, solto, sabe assim, numa planície, tá, do que você visualizar um cavalo dentro de uma seca, dentro da sua jornada, tá, por quê? Porque você vai visualizar aquele animal, tá, solto, livre, selvagem, a mesma coisa um cachorro, né, você visualizar esse cachorro solto, do que preso numa coleira, sendo o teu aliado de poder, tá bom? Então, é, muitas vezes, gente, eu falo de dragão, né, mas o Malu, e o dragão é animal de poder? O dragão, ele, eu falo bastante do dragão, gente, aqui só pra, porque isso é uma coisa que me perguntam também, tá, porque eu tenho essa conexão, tá, com os dragões que é uma hierarquia estelar, tá bom? Então, eles me auxiliam muito, já vi eles muito também em jornadas, ok? É uma hierarquia, é um comando, mas não são, né, aliados de poder dentro, tá, do, é, dentro do, do xamanismo, né, como animais de poder, ok? Tá, ah, Malu, mas eu vejo sempre um minotauro comigo, tá, por causa do por mim, porque também sempre tem um minotauro que me acompanha, é um animal de poder? Não, não é um animal de poder, é um ser mitológico, aí vocês procurem sobre a leitura sobre esse animal, que ele representa esse ser mitológico, né, pra poder entender o porquê que ele está no teu campo, porquê que essa energia, porquê que ele está dessa forma, porque muitas vezes também, o que acontece, né, os animais de poder, eles se apresentam, né, que nem eu falei, como xamãs, então, é, em algumas, como eu falei, algumas tribos, eles, em sonhos, eles aparecem como índio, que se transforma num tigre, tá, ou um tigre que se transforma num índio, mas o que que é, então, é um índio, é um xamã, é um tigre, o que é? Às vezes, eles se mostram dessa maneira, de acordo, a sua crença, a sua capacidade de entendimento, tá, então, por exemplo, é difícil você entender, que você pode, realmente, ter, né, aquela energia do urso, com você, tá, então, é mais fácil vir, um xamã, uma pele de urso, sabe, para que você possa, entender essa energia do teu cão, tá, nada tá errado, gente, também, ok, ah, mas, então, se eu vejo assim, eu sou menos entendido, se interessa o animal, não, gente, tá, é como você vai trabalhar dessa maneira, e também tem os xamãs, tá, que aparecem, tem também os xamãs, tá, que aparecem, ok, também, são nossos mentores, tá, mas hoje, vamos focar em animais, de poder, tá bom, gente, eu tô vendo aqui, que vocês estão comentando, um pouquinho, sobre os microfones, agora tá, ok, peço que todo mundo, dê uma olhadinha no seu microfone, aqui, eu consigo deixar mudo, mas, às vezes, quando eu tô explicando aqui, pra vocês, sai do mudo, e aí, eu acho que tá dando, tá dando alguns probleminhas aí, já voltou, tá tudo ok, tá, posso continuar aqui? Então, tá bom, e uma coisa muito legal, que vocês podem fazer, né, é assim, quando vocês tiverem uma vivência, tá, vocês, acho que a gente pode marcar, na próxima aula, eu acho que eu vou querer fazer, falem, falem pra mim lá nos grupos, tá, se a gente faz uma vivência, pra vocês descobrirem aí, os animais aliados, aliados de vocês, os animais de poder, tá bom, a gente pode estar fazendo isso também, tá, mas, quando vocês tiverem alguma vivência, aparecer algum animal pra vocês, tá ok, perguntem, né, o que que ele está fazendo no campo de vocês, o que que ele veio trazer, o que ele veio ensinar, tá, e não só os animais, tá bom, sempre quando vocês fizerem vivências, e aparecer algo pra vocês aí, pra orientar, tá, seja um guia, seja um mestre, um mentor, tá, sempre perguntem, o que vocês, né, o que você veio trazer pra mim, o que você veio me ensinar, qual a sua posição, né, aqui dentro do meu campo, tá, façam essa pergunta, tá, vocês podem fazer essa pergunta, se tiverem meditação, a gente consegue, vocês podem fazer mentalmente essa pergunta, ah, Malu, mas eu esqueci, tava lá viajando, tava lá se sentindo, vendo tudo, não fiz a pergunta, mas veio um animal, faça de novo a meditação, na intenção deste animal, então, você não fez a pergunta, mas veio o esquilo, pra você, tá, então, um dia seguinte, se você já puder, tá, faz a tua conexão, faz a tua meditação, tá, e sempre coloca uma intenção, tudo que vocês forem fazer, coloca uma intenção, por que que aquilo está sendo feito, tá, então, estou aqui agora, tá, fazendo essa meditação, pra encontrar um animal, um esquilo, ok, pra entender o que ele está fazendo no meu campo, e aí vocês podem fazer a meditação, tá, ou quem utiliza, que nem eu falei, as medicinas da natureza, né, o rapé, e o asca, e outras, né, façam sempre dentro de uma intenção, ou dançem, tá, é a coisa mais gostosa do mundo, é quando nós entramos em ressonância, com o nosso corpo físico, tá, e aí tudo flui, a gente entra no estado de flow também, na dança, que é maravilhoso, então vocês podem colocar uma música também, e dançem, dançem, que vocês também vão entrar no estado alterado de consciência, tá, mas, Malu, como que eu danço? Apenas dança, tá, coloca uma música, né, que seja de conexão, não vai colocar um funk aí, né, pra dançar, que aí não vai rolar nada, tá, mas uma música de conexão, uma coisa assim, né, focada, pede esse foco, pede ajuda pros seus mestres, mentores, e deixa o corpo levar vocês, tá bom? E o que eu quero estar falando pra vocês, né, mais um pouquinho, é sobre o totem, tá, eu preciso de um totem, eu preciso construir o meu totem, tá, pra eu poder trabalhar com os animais de poder? Não, não precisa, tá, e o que que os animais de poder podem me orientar na terapia? Então, vamos falar um pouquinho disso, tá, e eu já vou finalizar com o totem pra vocês, ok? Então, como podem orientar na terapia os animais de poder? Gente, tem o floral etérico xamânico que eu falei pra vocês, ah, não sei o que que é isso não, Malu, o que que é animais de poder, vai lá no site, tá bom? Dá uma olhadinha, tá, que é gratuito, tem uma pochila linda com um monte de animais de poder, vocês vão aprender. Ah, Malu, mas eu já fiz. Ótimo, então vamos lá, tá? O floral etérico xamânico, gente, é um início, pra vocês entenderem um pouquinho sobre os animais de poder, tá, mas tem outras formas também, ok? Através do floral, através da mesa radiônica xamânica e grande mãe, tá, ou vocês ancorando, né, colocando essa frequência desses animais no campo de vocês, tá? Essa é uma forma muito utilizada pra conexão na terapia, que foi o que eu falei. A partir do momento que vocês começarem, agora que tá abrindo, né, essa nova visão dos animais pra auxiliar vocês nos trabalhos, vocês vão começar a, começar a sentir esse desejo, porque isso é muito ancestral, é muito raiz nossa, tá, não tem como a gente fugir, tá bom? Por isso que o xamanismo não é uma religião, ela é uma filosofia, porque isso já tá dentro da gente, tá? E não achem que, assim, ah, eu não gosto dessas coisas, eu tenho que ficar usando cocar, né, vou ter que ficar usando, é coisa de pena, isso, aquilo, gente, isso são objetos de poder, que nem eu hoje aqui, eu vou falar sobre objetos de poder com vocês na próxima aula, em alguma aula, né, na próxima, mas, ó, esse colar é um objeto de poder, tá, esse brinco é um objeto de poder, mas eu não preciso, precisa ser de pena? Não, muitas vezes vocês vão ver vídeo meu, aliás, o que menos vocês vão ver é um brinco de pena, essas coisas, tá, vocês não precisam ser, né, índio pra trabalhar, o xamanismo entra dentro do nosso coração, é o respeito pela mãe terra, né, é o respeito por tudo que é vivo, tá, é a forma como nós nutrimos nossos corpos, é a forma como nós, temos a visão holística do mundo, tá, a visão com relação às pessoas, tá bom? Isso, como já é muito nosso, tá, dentro do nosso, da nossa linha ancestral, tá, é uma coisa que, é uma sabedoria interna, quando a gente começa a trabalhar e ter esse entendimento, a nossa, nosso próprio foguinho aqui, nosso próprio coração, vai ensinando coisas pra gente, então, às vezes vocês vão entender, falar, nossa, mas parece que eu já sabia desse assunto que ela tá falando, você já sabia desse assunto que eu tô falando, tá, eu só precisei, você só está relembrando, tá bom? Ah, mas eu não sabia desse assunto, que interessante, comece a estudar, que você vai começar a relembrar isso dentro de você, tá, querendo ou não, está dentro de nós, tá bom? Então, como que você pode trabalhar os animais de poder, então, né, no campo? Então, por exemplo, pra um cliente, né, pra uma cliente, vamos falar assim, que tá precisando, né, trabalhar o feminino nela, a sensualidade, a gente chama Pantera, Pantera, ela é um felino maravilhoso, além de trazer, né, a proteção também, mas ela mexe muito com esse feminino, né, com essa sensualidade, tá, feminina, e ela trabalha muito bem isso, ok? Por exemplo, se vocês precisam ajudar um cliente, ajudar vocês mesmo a ter mais percepção, né, a ter um mental mais sensível, uma intuição mais aguçada, vocês se chamam pela raposa, mas, Malu, se eu não tenho a raposa no meu tótem, ou não tenho a raposa como aliada de poder, não tem problema, gente, todos os animais estão aí pra nos auxiliar, tá? Então, muitas vezes, eu peço ajuda pra animais que não estão no meu tótem, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho do meu tótem, eu vou explicar o que cada um deles, tá? O que cada animal representa dentro do tótem, tá bom? O pinguim, pinguim, aliás, o pinguim devia ser muito usado agora, que nós precisamos muito, que é o quê? Adaptação novo, né, essa parte da social, aprender a ser social novamente, né, nós estamos tanto com medo, estamos com medo de chegar perto das pessoas, tá? E também adaptar a tudo isso que está acontecendo, tá? Então, é, vocês, assim, gente, tem números animais, tá? Tem muitos animais, muitos animais, tá? Eu gosto muito também do gorila, que ele traz uma força, né, um, uma, uma força, assim, um foco, né, uma coisa assim, mas não é pesada, sabe? Mas aquela, quando a gente precisa mesmo daquela, sabe? Aquele centramento, o hipopótamo, ele aterra a gente. Então, imagina vocês com esse conhecimento, né, numa mesa de vidas passadas, por exemplo, que vocês não podem estar auxiliando naquele momento que vocês estão trabalhando na linha temporal do cliente, tá? Que precisa, precisa aterrar, precisa aprender a colher, chamar o beijar-flor para trazer suavidade nessa situação aqui que está acontecendo agora, tá? Então, vocês podem estar fazendo isso com os animais, ok? Então, vamos falar um pouquinho aqui. O tótem, que eu vou falar para vocês, tá? Ele é composto por sete animais, ok? Esse tótem, nós conseguimos verificar ele também, além do que eu já falei para vocês, né, vivências e tudo mais, nós conseguimos visualizar ele na mesa radiônica chamânica, tá bom? Quem é aluno aqui, já sabe como é que é, tá? E quem não é, é legal saber também o que é o tótem, e como construir o tótem, tá? Existem diversas, gente, diversas maneiras de se construir um tótem, de fazer o tótem, tá? Eu vou ensinar a maneira como eu sei, tá bom? Mas, Malu, eu aprendi de outro jeito, de baixo para cima, ok, tá? Ah, eu aprendi que são só três, ok, não tem problema, tá bom? Aí, a Janaína pergunta aqui, então, quando eu estou trabalhando além do animal, que a própria mesa aparece, eu posso ancorar o que eu escolho? Pode, tá? Na hora que você está trabalhando, se não faz parte do teu tótem, né, o, que nem eu falei agora, o beija-flor, mas você percebe que o cliente precisa daquela doçura, da suavidade, do amor próprio que o beija-flor traz, você pode chamar ele, sim, tá? Para atuar no campo e te ajudar, tá? Te auxiliar, ok? Então, como que funciona, né? O primeiro animal, ele vem trazendo a conexão, tá? O que é a conexão, tá? A conexão é a nossa conexão conosco, né, com o que é divino, tá? Com o Pai Criador, tá? Então, ele traz essa conexão espiritual. O animal que traz isso para mim, é o búfalo, dentro do meu tótem, tá? Então, o búfalo, ele já é um animal espiritual por natureza, né? E ele traz essa sabedoria ancestral. Então, o que ele representa no meu, na minha conexão, né, no meu tótem? Então, o tótem, a gente vai ver ele de cima para baixo. O primeiro animal que aparece aqui, para mim, é o búfalo, tá? E o búfalo, quando eu preciso me conectar, quando eu preciso, é, me sentir, trazer essa sabedoria, minha ancestral, tá? Me conectar com a espiritualidade, obter respostas, tá? Eu chamo o búfalo para mim, tá bom? Então, eu faço a minha conexão com o búfalo, que é o animal que representa no meu tótem, tá? O segundo animal, o búfalo aqui em cima, o segundo animal, ele vem trazendo uma visão de mundo não local. O que que é a visão de mundo não local? Não local é que não está aqui. Então, é a visão do, qual é a minha visão do mundo espiritual? O búfalo, ele vem trazendo como, eu posso, ele vai estar me orientando na minha conexão, tá? E, o segundo animal, ele vem trazendo como que é a minha visão, como que eu devo trabalhar a minha visão. O animal que ele vem me auxiliar com o que é o correto equilíbrio dentro do meu campo, para que eu esteja conectada à minha visão do mundo espiritual, tá? E o que vem para mim é a águia, tá? Então, o segundo animal que está comigo é a águia. A águia, ela traz o que? É clareza, né? Ela traz aquela visão ampla, ela traz o foco, né? Então, eu preciso trabalhar, tá? Então, o que que eu preciso trabalhar ainda, né? Que eu sinto que eu preciso trabalhar ainda, na parte espiritual, como eu vejo esse mundo espiritual, é trazer uma visão mais ampla, eu sinto falta disso, e a águia, ela está aqui para me ajudar, tá? Eu quero amplificar a minha visão, eu acho que ainda sou muito limitada, tá? Então, ela vem me auxiliar nisso, ela vem me ajudar nisso. Posso trazer a águia junto com o búfalo? Posso, posso trazer a águia junto com o búfalo para me ajudar, tá bom? O terceiro animal, ele vem trazendo a comunicação local, né? Então, como que é o meu, como que eu me vejo neste mundo, neste plano, neste planeta, nessa encarnação? Né? Como que eu estou aqui? Né? E esse animal, que vem para mim, é o urso, né? Então, o urso é aquela introspecção, né? Eu preciso, eu me vejo muito nisso, eu preciso pensar muito, eu preciso daqueles momentos dentro da minha caverna, sabe? Para digerir as coisas, né? E o urso também, ele é a cura física, ele é o curador, né? Então, neste plano, neste mundo, nessa encarnação, nessa dimensão, né? O urso, ele traz para mim, essa missão, de ser o curador, né? Trabalhar com isso, ah, mas para ser o curador, muitas pessoas falam, ah, o curador é sempre com as mãos? Não, gente, tá? Por eu pensar muito, né? Então, olha que interessante, eu tenho a águia, né? Aqui, nos meus olhos, porque ela, ela trabalha muito com o mental, com a clareza mental, depois já vem o urso, tá? Então, como que eu auxilio as pessoas? Falando, tá? E olha que a harmonia que vem, porque logo depois, aqui, no meu coração, vem o lobo, tá? O lobo, ele é o professor, né? Ele é aquele que ensina, tá? Então, ó, eu tenho uma conexão espiritual, tá? Que vem o búfalo trazendo aquela sabedoria ancestral, junto com uma visão de clareza, tá? Só para vocês entenderem como que vai funcionando o tótem quando ele é construído, tá? A comunicação, né? O curador, que é o urso, tá? Trazendo com o conhecimento, né? Ancestral, com essa visão, o professor, que é o lobo, tá? Então, o lobo, ele veio me ensinar a que eu repasse o que eu sei para as pessoas, tá? Para que eu possa ensinar o que eu sei, não guardar para mim. E confesso que eu fazia muito isso. Falava, ninguém vai querer ouvir, ninguém quer, eu não tenho paciência para ensinar, sabe? Gente, ares com acidente em ares. Então, vocês imaginam que eu não tive que aprender, né? A repassar, a respirar, a ter paciência, né? Então, o lobo, ele veio me ensinando muito isso no meu talk. Né? Ele veio com um animal que eu me apeguei demais a ele no começo, que eu falei, eu preciso aprender isso, é uma coisa que eu preciso, né? E relacionamento, né? Aprender a me relacionar de maneira saudável, ensinando aquilo que eu sei, né? Então, mas assim, com aquela humildade, né? Não com o narizão em pé, assim, é, eu sei e tal, não, né? Então, ele veio ensinar isso, tá? E eu fui, é, pode ser, Janaína, eu acho que assim, todos, né? A Janaína perguntou se esse, o lobo, seria o meu dom, vamos por a minha missão, tá? Eu sinto que faz parte, sim, da minha missão, mas a hora que você começa a ter um entendimento do seu top incompleto e trazer os animais pra você, né? Essa energia dos animais pra você, você começa a ter um entendimento mais amplo do que realmente é a sua missão, do que é o seu dom, né? Como cada um pretende chamar. Eu acho que, na verdade, a nossa missão nessa terra é conseguir ser feliz ao máximo possível, né? Mas, dentre essa conseguir ser feliz, nós temos os outros caminhos também pra facilitar isso, tá bom? E aí, descendo, né? Vem a borboleta, e eu sou uma metamorfose ambulante, eu sou pura, sabe assim, eu mudo muito, gente, eu mudo muito de ideia, eu mudo de, de, é, vontades, né? Então, às vezes eu tô com vontade já muito colorida, uso colorido, uso colorido, de repente, ah, não quero mais, quero, eu mudo muito, né? Quem me conhece, quem convive comigo, fala, sabe, cada hora eu tô de um jeito, eu gosto, sabe, eu não tenho problema com isso. E a borboleta, ela é isso, ela é a transformação constante, né? São, a borboleta tem os quatro ciclos dela, que ajuda a gente a pensar muito também, né? E a borboleta, ela vem trazendo o quê? Como que as pessoas, né? Como, como que eu vejo a vida, né? como que a vida é pra mim, neste plano. E a vida é pra mim, neste plano, depois que eu fui entendendo essa energia da borboleta, porque antes eu achava que era muito imposto, eu falava, nossa, eu nunca tô, gente, eu nunca tô focada em nada, cada hora eu quero uma coisa, eu gosto de tudo, né? Quando eu fui descobrir que faculdade que eu tinha, nossa, chegou o momento que faculdade que você ia fazer, eu falei, eu quero fazer todas, porque eu gosto de tudo, sabe? Então, por quê? Porque é que nem a borboleta, né? A borboleta, ela tá em constante transformação, e pra se transformar, é preciso experimentar, né? Então, a gente experimenta e transforma, experimenta e transforma, tá? E a borboleta, ela vem trazendo isso, né? Como que eu vejo a vida, tá? Eu vejo dessa maneira, é sempre uma transformação, né? Experimentar, transformar, tá bom? É sempre essa mudança, nunca é exatamente só aquilo, é isso que nós temos que ter em mente, vamos ser flexíveis, vamos aceitar, né? Vamos voar, ok? Aí, nós vamos, né? Pro animal, que é como eu exponho os meus sentimentos, como que a Maluê expõe os sentimentos dela, e quem que veio pra me ensinar? O beijaflor. O beijaflor, ele faz parte do meu tótem, exatamente pra me ensinar isso. Maluê, Ariana, com Ares, né? E a Lua ainda tava em Ares, eu tenho Ares quase em todos, gente do meu lado. Seguinte, tu tem que ser doce, tem que trazer leveza na tua vida, sabe? Tem que se comunicar de uma maneira mais suave. Aí foi isso que eu aprendi com o beijaflor. Teve uma época na minha vida, que eu usei muito, né? Quando eu tava no meio business, né? Na empresa que eu tinha, tudo, eu usava muito assim. O que eu vou falar tem que ser com amorosidade, nada vai sair da minha boca que não seja com amorosidade. Foi um treino que eu fiz, sabe? Que foi difícil, gente, foi muito desafiador, foi muito desafiador. Tá? Mas consegui, acho assim, não consegui, não tô 100%, mas tô lá, tá? Então, por quê? Porque o beijaflor, ele vem ensinar isso pra mim, né? Ele vem assim, como você expõe seus sentimentos? Não é na porrada, gente, sabe? Maluê, vai devagar, é com doçura, então pratica isso, é isso que ele vem ensinar. Porque os animais, quando eles começam a ficar alinhados, você está alinhada. E quando você está alinhada, em harmonia, você está conectada com o todo, com a grande consciência, tá? Aí coisas mágicas acontecem, gente, é incrível. Mas pra chegar nisso, eu ainda estou, assim, engatinhando, tá? E por último, é o animal que representa a matéria, o corpo físico, né? Então, quem é esse animal? Pra mim é o leão, né? No meu tótem. Então, o leão, o que ele é? O leão, ele é aquela força, Vitalidade, autoconfiança. Então, é isso que eu tenho que ter pra conseguir me manter, né? Do meu campo material e corpo físico. Material é o quê? Material é prosperidade, tá? Prosperidade financeira. Quem que me ajuda? O leão, tá? E também no meu corpo físico, tá? Quem que tá me ajudando também? O leão, tá? É óbvio que, eu sei que o urso é um curador, então, às vezes, eu tô, assim, meio amuadinha, acordei meio esquisitinha, né? Uma dor de cabeça, alguma coisa assim, eu chamo pelo leão, que é o responsável, né? Pelo meu corpo físico, pra curar isso, porque ele também tem esse poder de cura, tá? E chamo o urso, que também é um curador, e peço pra ele me ajudar, tá? Quando eu não tô muito legal, né? Alguma coisa eu sinto, assim, né? Tá esquisito dentro de mim, eu vou chamando este animal. Preciso, por exemplo, de ajuda pra criar algo, né? Ou preciso, vou numa reunião de negócios, preciso fechar alguma coisa, eu chamo aquele animal, que vai me orientar, tá? Então, se é, por exemplo, uma reunião de negócios, eu chamo o animal, que representa o meu campo material, tá? Que é pra me auxiliar, pra ajudar que essa reunião seja próspera, seja boa, e também chamo a águia, que vai trazer pra mim a clareza mental, tá? Vai trazer a clareza, enxergar, né? Aquela situação, enxergar o que tá acontecendo, tá? É o zoninho de águia, funcionando, tá uma beleza, tá? E cada um tem animais diferentes, tá? Pode acontecer do mesmo animal sair em duas partes do tótem? Pode, gente, pode acontecer sim, tá? Vamos supor, pode acontecer da águia, do lobo, tá? Sair no, como que eu me vejo, como que eu me mostro pro mundo, né? Que é isso que ele vem fazer, como que as pessoas me veem e como eu me mostro, é o que o lobo vem fazer pra mim. As pessoas me veem como realmente uma pessoa, é, professor, né? Pra repassar o ensinamento e também eu me mostro dessa maneira, que é o meu ponto de equilíbrio. E pode acontecer do lobo também vir no campo, corpo físico, no campo material. Então, no meu tótem, ele tá em duas partes, não tem problema, tá? Por que que isso acontece? Porque o lobo está maior, está mais no seu campo, nessas duas áreas, tá? E não é errado, gente, ok? Ah, mas isso quer dizer, então, que o lobo é o meu animal mais forte. Não. Não tem animal mais forte dentro do tótem, tá? Tem aquele que, óbvio, você vai se conectar mais, você vai precisar mais no começo. O que eu, que eu acho muito interessante vocês, quando descobrirem o tótem de vocês, começarem a trabalhar, tá? Vocês podem fazer o quê? Meditações de intenção, tá? E perguntar pro animal que vem, o que você está fazendo no meu campo? Pra que você está aqui? O que você vem me auxiliar? E vai aguentando, tá? E vai se conectando mais com esse animal, tá? Vai trabalhando mais, vai sabendo um pouco mais sobre ele, leia sobre esse animal, realmente, como ele, como ele é na selva, tá? Assista um Animal Planet, ou vão no YouTube, e coloca lá, como é o lobo, né? Como que ele, como que funciona a comunidade dele, tá? Como que é o urso, né? Dentro dessa, aí tem o urso também, tem uma variação, né? Tem o urso pardo, o urso branco, qual que você se identifica mais, tá? Então, é uma conexão, e vocês vão trazendo esses animais. Mas enquanto você não constrói o tótem, não tem problema. Você tendo o entendimento dos animais, e se conectando com eles, pedindo essa ajuda deles, eles vão auxiliar vocês, tá bom? Então, é isso que eu vim falar pra vocês hoje, espero que tenha sido uma aula válida, tem muito assunto pra falar sobre animal de poder, sobre todos os animais. Quem gosta desse assunto, tá? Toda terça-feira, que nem amanhã, a partir das seis e meia, eu tô lá na comunidade do Facebook, tá? Despertando o Chamã Interior, e faço lives lá, e a gente sempre faz uma conexão também, falo sobre um animal, nós fazemos uma conexão pra que esse animal fique uma semana no nosso campo, trabalhando, e a gente vai sentindo isso, e é bem gostoso. Então, eu agradeço vocês por estarem aqui, agradeço por mais uma aula, tá? Por, né, estarem participando, tá? E, é, sempre estejam colocando, né, as ideias, o que vocês desejam aqui também, tá? Eu vou passando também o que eu sei, e assim a gente vai aprendendo um com o outro, tá bom? Gratidão, e linda semana, e estejam amanhã, tá? Lá pra aprender sobre os animais de poder. Tchau, tchau, gente!